Caralho, mano Olha o bagulho que me mandaram Ô, papo reto, desculpa aí, mano Meu mano, mas eu vou ter que ler E aí, vou te mandar o papo Quem fala mal de quem trai Nunca seberá a dor de trair quem você ama Forças, meu mano Forças Deve ser difícil Talvez até bom comer uma massa mais pesada Fala assim, ô Fala assim